Eu queria, velho, começar respondendo essa pergunta. A gente estava gravando um podcast, falei para o Errara, e o que eu achei legal, essa pergunta eu adoro fazer para as pessoas, mas o que eu achei legal foi que o Errara criou um novo conceito e resposta. Que foi essa resposta que começa com eu sou fulano e eu acredito o quê? Porque a gente não costuma falar isso, né? Eu sou fulano e aí mete um rótulo da profissão e tal. E eu sou fulano e eu acredito o quê? Porque não tem esse lance que todos nós sabemos, né? Que você é o que você acredita, não é? Então se você é o que você acredita e eu te pergunto o que você é, você pode responder o que você acredita. Já que você é o que você acredita. Então eu queria dizer, eu sou Murilo Ghan e eu acredito o quê? Porque nós precisamos ser, pensar e fazer diferente. Diferente do quê? Diferente do padrão. Diferente da norma. Mas qual é a norma? Qual é o padrão? Eu sempre gosto de perguntar, porque eu adoro aquela música do Reverb, o que é ser normal. Porque ser normal, a princípio, parece bom, né? Ser normal. Mas ser normal é estar seguindo normas. E me parece não natural. Porque a gente nasce um bagulho único, né? Nasce único, papai. Único. E aí começa a mandar a gente seguir as ordens, seguir as normas, para ser formal, entrar na forma. Normal, entrar na norma. E aí a gente perde o nosso diferencial. Qual é o diferencial? O diferencial é ser único, papai. É tão simples. O diferencial é ser anormal. É para ser louco? Não. Calma. Eu falei anormal. Anormal, eu gosto dessa palavra anormal. Apesar dela muitas vezes assusta. Mas para mim ela é sinônimo de autêntico. Para mim é sinônimo de essa palavra natural. Estava agora no Peru. Falei Teta Veira, que está aqui. Teta Healer, profissa. E ela falou para mim, Urilo, o oposto de normal não é anormal. Pode ser natural. Bom, isso aí, hein? Natural. Natural é orgânico, né? É muito melhor do que anormal, que muitas vezes assusta, né? Anormal, parece... Eu também gosto de maluco beleza, também é bom. Eu sempre achei esse conceito de maluco beleza maravilhoso, que é a loucura, a maluquês misturada com a lucidez. É você equilibrar o natural com o normal, com as normas que a gente vive. Então, quando a gente vira normal, perdemos o diferencial, que é ser natural. Aí, eu sempre pergunto, e quando a gente perde isso? Quando a gente perde a naturalidade? Quando a gente se desconecta? E eu queria trazer uma resposta para isso de uma pessoa que eu conheci esse ano, que vai estar aqui com a gente. Eu gravei um vídeo com ela, e ela respondeu de um jeito que eu achei maravilhoso. Olha, em qualquer problema do mundo, seja na esfera social, política, artística, pessoal, de qualquer gama de modalidade religiosa, seja lá o que for. Qualquer crise, qualquer problema, que por trás não esteja escondido o egoísmo. Não existe. Não existe. Você vai arrancando as máscaras. A última é o egoísmo. Eles chamam, no Tibete, de heresia da separatividade, que é a mãe de todos os males. Que é você achar que você realmente está separado das coisas. Imagine que a gente estivesse na beira de uma praia, eu passasse um dedo na areia e fizesse um sulco. Passasse o dedo na areia e fizesse o outro sulco. Um sulco é areia, o outro sulco é areia. O intervalo entre eles é areia também. Daqui a pouco vai passar um vento aqui, vai transformar tudo em areia. É areia momentaneamente diferenciada. Então, quando nós começamos a achar que nós somos realmente algo separado do outro, eu posso conceber que o teu mal pode me beneficiar. Que a tua perda pode tirar ganho para mim. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Isso é a verdadeira loucura louca. Para mim, o que ela falou é a charada de quando perdemos a naturalidade, quando ele se separou. No Tibete, eles chamam de heresia da separatividade. Eu gosto de mudar o nome das coisas. Para mim, eu chamo de ilusão da separação. Ilusão é isso, né? Uma falsa percepção da realidade. E a gente caiu nessa falsa percepção de que a gente e a natureza é meio que o nós e eles. Nós e a natureza, eles. Que a gente e os bichos é o nós e eles também. Que a gente e os outros humanos é o nós e eles. Vê que loucura a gente entrou. E cara, quando você distancia um pouco, vai para fora do planeta, você vê que é um bagulho só. Como disse Paul Sagan. Isso é aqui. Isso é a casa. Isso é nós. O que é isso? O que é isso? Everyone you love, everyone you know, everyone you ever heard of, every human being, whoever was, lived out their lives. The aggregate of our joy and suffering, thousands of confident religions, ideologies and economic doctrines, every hunter and forager, every hero and coward, every creator and destroyer of civilization, every king and peasant, every young couple in love, every mother and father, hopeful child, inventor and explorer, every teacher of morals, every corrupt politician, every superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived there on a moat of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of one corner of this pixel on the scarcely distinguishable inhabitants of some other corner. How frequent their misunderstandings. How eager they are to kill one another. How fervent their hatreds. Our posturings, our imagined self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great enveloping cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Visit? Settle? Not yet. Like it or not, for the moment, the earth is where we make our stand. It has been said that astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blue dot, the only home we've ever known. I love particularly from the part that he says that astronomy is a experience of humility, and creation of character, really, when you go away from there, you go, you go, caralho, velho, it's just a blue dot, it's just a blue dot, it's just a blue dot, it's just a blue dot. A mother chose a blue dot, it's just a blue dot. There's a statue on the bow, it's just a blue dot, it's just a blue. A piece along the box that you put in a room. Gone great. Over the large adding! That's what I get inside. You stay with zuk, grilled gospel, show the vertex. in this hanging своего, there's one strange life thatstruck a痴 about, among many experiences. There was a relationship. There is a relationship. There is a marriage, seemingly, any different story. Homo sapiens, não é que ele é melhor ou pior, ele é diferente, ele tem uns bagulhos diferentes, ele é meio estranho. Ele tem uns negócios do dedo, ele tem uns negócios de andar com dois pés, várias coisinhas. E tem umas coisas que esse bicho tem, que são bem interessantes, eu destaco três coisas muito loucas do homo sapiens. Já que o diferencial do ser humano é ser humano, o que é ser humano? Então, primeiro, sentimentos complexos. Eu boto complexo, porque assim, vai que outros bichos têm sentimentos também, aí vão dizer, não, não sei o que, não, mas complexo não é complexo. Para matar a objeção. Assim, porque eu imagino que a formiga quando está andando, ela está andando, a formiga, ela está andando, aí aparece uma pedra. Aí ela bate na pedra, aí ela desvia, né? Dá para dizer que ela sentiu a pedra, ela tem um sentimento, ela sentiu. Mas não é complexo como o nosso. Então, nós temos uma vastidão de sentimentos. E por isso que agora, já que o diferencial humano é ser humano, agora o que é que está quente? É a experiência emocional. Entendeu os sentimentos? Faz parte dessa nossa campanha do homo sapiens de resgatar a nossa naturalidade. Outra coisa, imaginação. Vou falar mais hoje, base da credibilidade, capacidade maluca de imaginar, criar uma imagem mental, abstrato e, a partir disso, tornar real, né? E a linguagem também, que eu destaco, porque com a linguagem possibilitou a gente colaborar, a gente cocriar. A linguagem complexa e, posteriormente, as telecomunicações permitiu a gente criar junto. O problema, bicho, é que esse bicho homo sapiens, com essas coisas diferentes que ele tem, ele dá para dizer que é um bicho sabido. É um bicho sabido. Só que aí, ele começou a ficar metido. Presunção, como falou com o Sagan, né? Eu acho maravilhoso quando as pessoas falam agora, meio ambiente, ai, o meio ambiente, cuidado do planeta, precisamos salvar o planeta. O planeta pede socorro. Tu acha que o planeta fodão pede socorro para tu, irmão? Tu acha, no fundo do coração, que o planeta dá, meu irmão, Marcela, me ajuda, Marcela, porra, Marcela. Socorro, você me salve. Eu acho muito engraçado isso, porque imagina que tu é o planeta, tu é fodão, planeta. Na visão do planeta, o homo sapiens surgiu, um dia desse, um dia desse. Na visão do planeta, um dia desse, um dia dinossauro. O dinossauro vacilou, fez merda, terremoto, vulcão, meteoro, vai embora, vai, fez merda. O dinossauro estava vacilando. Os dinossauro estavam usando canudinho de plástico, eu acho. Tipo, não, irmão, não dá, não. Canudinho de plástico não dá, vai embora, brother. E vai vir agora? Não, vamos dar um tempo. Deixar uns 50 milhões de anos aí sem nada. Aí, outros bichos aí, homo sapiens, vem. O homo sapiens, vai a tua. Vai dar paz aí, irmão. Se não, manda embora, papai. Se a gente almoçar, a gente é apegado a achar que o planeta precisa das coisas que a gente precisa, né? Ah, não, não pode acabar o oxigênio, a água. Pode ser que o planeta esteja nem aí. Ficou sem oxigênio, só o gás carbônico. É nós, planeta. Fica só as baratas, tá tudo bem. O planeta não tá apegado a agitar nele, não. Ele quer vida, irmão. Se a gente faz as merdas, ele manda a gente embora e o bagulho vem de novo, né? E o que eu acho mais louco dessa separação, nós e ele, natureza é uma outra coisa, não é a gente, né? É quando o nós é maior que ele. Aí, loucura. Loucura total. Toda gente se acha maior do que o bicho. Eu chamo isso de ilusão da separação. Existem muitas palavras que podem descrever qual seria a percepção verdadeira, o oposto dessa ilusão. Hoje em dia, o pessoal fala o todo, o integral, o sistêmico, unidade, o universo holístico. Eu, particularmente, não é uma escolha de palavras, né? Palavras são só palavras, mas eu, particularmente, gosto, tem uma palavra, eu adoro usar ela, acho que vai ser maravilhoso, que é essa palavra aqui, ó. Complexo é uma coisa que tem tantas interações, interrelacionadas, interdependentes, intercaladas, internacionalmente entre si, que essa coisa acaba ficando muito complexa. Complexo vem de com, junto, e plexo, tecido. Complexo, tecido, junto. O mundo está cada vez mais tecido junto. Isso é a complexidade. Eu adoro essa palavra. Eu acho que é... É essa nova visão que a gente tem que buscar, sair da ilusão da separação, e ter, passar essa visão que está tudo conectado. Tudo conectado. Cada coisa está conectada com a outra. E, velho, quando a gente caiu nessa ilusão da separação, caiu nessa conversa mole, a gente desenhou um mundo linear. Uma vez que a gente separou da natureza, a gente caiu em outra ilusão, que é a ilusão da linearidade, a gente desenhou um mundo linear, que extrai, processa, descarta. E a gente esqueceu de olhar para a natureza, que é a criação original, e esqueceu de pegar o input mais importante da natureza. Porque a natureza foi a fonte primordial de inputs. A gente olhou para as coisas e foi combinando a partir da natureza. Só que tem um input da natureza, que é quase que a regra geral do bagulho, que a gente não pegou, que é a economia circular. Agora, 2019, a economia circular, não sei o que. Porra, bagulho. A natureza está moendo aí, há muito tempo. Tem coisa mais circular do que a gente. Come as plantas, caga adubo. Cular, papai. Está circulando. Aí o adubo cria a planta, a gente come adubo. Foi desenhado maravilhoso. E a gente criou um mundo linear. E essa é outra mudança de percepção que a gente precisa ter de olhar agora para o mundo circular, já que ele é complexo, é ter sido junto. E aí vem a merda. No contexto que o bagulho está separado e linear, aí vem a escassez. Aí realmente, eu chamo de ilusão, mas na verdade a escassez vira até uma realidade uma vez que você está na outra ilusão. E não deixa de ser uma ilusão. Mas, quando o mundo, velho, é separado e linear, realmente fica finito. O bagulho fica finito. Desse jeito, não tem para todo mundo. Eu acho maravilhoso a gente ter acostumado a falar assim, não, isso aqui é lixo, eu vou jogar fora. Fora da onde? Não tem fora, papai. Está tudo dentro daquele palho do ponto azul. não tem fora. Tem que botar para dentro de novo, para moer. E se a gente botar para circular, para moer, aí podemos ter uma visão de abundância. Aí fica abundante. Se a gente ficar conectado, tecido junto, desenho circular, podemos ter uma mudança. E aí vem a merda acumulando. O bagulho está separado, linear, consequentemente escasso. O que vem? Competição. Competição. Tem para todo mundo. Cacete, vai comer agora, papai. Agora o bicho vai pegar. Vai ter que ser, senão, entendeu? Sobrevivência é louca. Sobrevivência é louca porque é linear. Não tem para todo mundo. Eu, quando era adolescente, eu me lembro que eu ficava, a primeira vez que eu era pré-adolescente, quando eu comecei a estudar, quase de colégio, né, da célula, o corpo tem o sistema, tem as células e tal. Eu me lembro que eu ficava, eu perguntei para o meu pai até na época assim, pai, a gente tem as células dentro. E se a gente é um ser com células dentro que tem? E se o planeta for um ser e eu for uma célula? E se o universo for um ser e o planeta for uma célula? Então são universos e células, um dentro da outra, em vários planos. o que acontece dentro desse ser aqui quando as células entram em competição e começam a não ficar tecidas juntas quando elas se separam, começam a tretar, começam a procriar, crescer, reproduzir loucamente. É um câncer. Então, a gente precisa tirar também essa ilusão da competição que vai acumulando com as outras e partir para uma visão colaborativa. Por isso, a gente naquilo daquilo está tão apegado e concentrado no lance de conectar pessoas, pessoas que não estejam nesse contexto, pessoas que estejam num contexto tecido junto, complexo, circular, abundante, colaborativo, porque, velho, sabe qual é o resultado final, em quatro letras, quando acontece isso aqui? Medo. Aí o bagulho domina, aí o medo domina o bagulho, aí o medo, ele vem com a porra e aí é o resumo de tudo, a gente viver baseado no medo, o medo para pensar, ele domina a humanidade. Cara, quantas coisas, decisões, escolhas na vida a gente fez com medo de alguma coisa? Quantas a gente fez? Não, vamos dizer que com medo de alguém brigar, com medo do pai brigar, com medo do professor brigar, com medo de ser julgado, com medo de falar não sei o que, com medo de não ter dinheiro, com medo, com medo, com medo, com medo. A gente foi tomando isso, mas por quê? Porque o ambiente competição, escasso, linear, separado, o medo vem com a porra. Como o Juliano falou lá no vídeo, adorei... Tem que ter muito amor, senão não rola. É isso. Tem que ter muito amor, senão não rola, papai. Tem que ter muito amor, senão não rola. Então acho que essa é a visão mais importante da gente. Eu adoro como a Elizabeth Gilbert, eu adoro essa mulher, essa mulher é maravilhosa. É a do Kume Reza e Amar, essa frase dela que me pegou uma vez, que ela falou que a vida feliz ou a vida criativa é quando você constantemente escolhe o caminho da curiosidade, da paixão, do amor em relação ao caminho do medo. Então, velho, a vida, eu imagino que está aqui, vem as escolhas, escolha pra caralho, decisão pra caralho. Tem o caminho do amor e o caminho do medo. O caminho do amor é o caminho que te aproxima do que você quer. Você vai em busca, você busca o que você quer. O caminho do medo é o caminho que te distancia do que você não quer. Não é uma busca, é só uma proteção. É só uma, você vai, não quero isso, vou pra cá, não quero isso, vou pra cá. Depois de você tomar um modo de desão baseado em medo, vou pra cá, vou pra cá, você vira a sobra. Você vira o que sobrou depois que fugiu dos riscos. Aí é foda, né papai? A vida é maravilhosa, pra virar a sobra, é foda. Então, nesse contexto, se é paralelar escasso de medo, aí a gente veste máscara. Veste mais o que? É o jogo. É o jogo da vida, competição louca, cacete no outro, e aí perdemos a naturalidade. Nessa hora, fudeu. Aí perdeu o diferencial que a gente tem, que é único, que é ser autêntico, que é ser anormal. O reverb vai estar aqui amanhã, o reverb. Eu pedi pra tocar antes de começar. Essa música resume muita coisa. Vou colocar só o começo. Eu queria comentar algumas frases. Amanhã vai ter ao vivo. Uma pessoa com quem você se importa já sentiu vergonha por você ser o que é? Depois disso, ser feliz sendo você mesmo parece uma maldição. Esse começo pra mim é parada demais. Uma pessoa com quem você se importa já sentiu vergonha por você ser quem é. Isso pra mim é voadora. E depois ele fala, depois disso, ser feliz sendo você mesmo parece uma maldição. Aí é uma treta, aí é um trampo. Porque se as pessoas com quem eu me importo, que muitas vezes é a família, são os amigos, tem vergonha de eu estar querendo buscar o caminho do amor, o caminho da essência, aí, meu amigo, a vida vira uma maldição, realmente. E no final da música ele acaba dizendo que o fracasso é não assumir seu nariz. O fracasso é não assumir seu nariz. O fracasso é não tirar a sua máscara, né, pra resgatar a sua naturalidade. Então, respondendo essa pergunta, parênteses, não foi? O Herrara fez a resposta curta e eu fiz a um pouco mais longa. Respondendo essa pergunta, quem é você? Você fala o que você faz? Eu sou Murilo Gant e eu acredito que num contexto separado de lineais, casta de competição e de medo, precisamos abrir a visão pra transformar numa visão complexa, circular, abundante, colaborativa e de amor e acredito que o medo tem que estar com medo. Porque love is coming. O amor vem aí, vem com tudo. Sou Murilo Gant, sejam bem-vindos. Rádio Ovo Papai 5, é nóis. Rádio Ovo Papai 5, é nóis. Rádio Ovo Papai 5, é nóis. Rádio Ovo Papai 5, é nóis.